Olá, a notícia deu hoje à estampa no website da Flash e promete dar que falar. Pode ler na totalidade o artigo cujo link deixamos na descrição deste vídeo. O ex-presidente do Sporting e atual DJ Bruno de Carvalho deixou uma mensagem que intrigou toda a gente. Ora oiça! Infelizmente, por culpa minha, não consegui estar ao pé da Liliana. Quer dizer que é uma mulher fantástica, que muitas vezes, quase sempre, não consegui corresponder. É o que é, mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante. Quero que as pessoas estejam todas calmas porque a única coisa que queria era dar um beijinho e desejar que esta noite seja magnífica. E pedir desculpa de todas as minhas falhas e problemas que são tantos. A Liliana merece mais, muito mais. E vai ter de certeza absoluta. Beijinho e parabéns. Está tudo super bem, mas não poderia deixar de fazer este live para dar um beijinho. O Bruno quer que as pessoas estejam todas calmas. E faz bem. Não se vá dar o caso de haver por aí uma revolução qualquer por causa do Bruno e da Liliana terem brigado. Eu, por acaso, dormi mal. Mas agora, com esta mensagem do Bruno, estou bastante mais calma. Tudo graças às suas palavras. Entretanto, não sei porquê. O Sr. Bruno de Carvalho removeu o vídeo do Instagram. É que era a nossa intenção. Rodá-lo aqui. Mas não chegamos a tempo. Ficamos então a aguardar que haja um novo Big Brother e que ponham lá o Bruno de Carvalho outra vez. Naquele caso, novamente, pela sexta vez, creio, com uma outra desocupada como ele. Então, depois, estaremos mais atentos ao vídeo em que o Bruno anunciará o divórcio. Muito obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí